Opa! Esse é o InsiderCast, eu sou Fábio Oliveira e hoje vamos falar de um assunto que eu sou apaixonado. Passei boa parte da minha carreira sendo assessor de imprensa e hoje a gente vai contar para vocês um pouco mais sobre esse trabalho que pouca gente conhece, mas que é super importante no processo de comunicação. E para falar desse assunto a gente tem uma convidada, é a Daniela Teixeira, ela é gerente sênior de atendimento da Jeff Group. Dani, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Oi, oi Fábio, oi pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, todo mundo. Obrigada pelo convite, fiquei super feliz pelo convite, eu acho que o tema de assessoria de imprensa é super importante da gente debater, porque todo mundo acha que é um trabalho que não é relevante, mas para as empresas é super. Então eu acho que o papo hoje vai ser bem bacana. E eu tenho aqui dois colegas super especiais. O primeiro deles é Cleiton Lúcio. Cleiton, já contratou seu assessor? Já, já sim, Fábio. Ah, e para falar aqui, né, a primeira vez que o Fábio usa a sua iluminação de Las Vegas também. Agora essa falta a Bárbara. Dani, muito obrigado por ter assistido aos convites, seja muito bem-vinda, e nós temos aqui também ela, Bárbara Rodrigues. Oi, Bá, tudo bem? Oi, Cleiton, oi, Fábio. Opa! 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 O Cleiton, eu tô querendo ficar mais na tela? Oi, Cleiton, oi, Fábio, oi, Dani, seja bem-vinda ao InsiderCast ou Insiders. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu tô me sentindo assim, solcada, entendeu? Eu com as minhas meras luzinhas aqui, competindo com vocês com essas luzes de Las Vegas. Olha, eu também quero. Assim, não dá. Estamos chegando no episódio 100. Tá na hora da, né? O meu cenário tem um pouquinho mais de coisa, mas o de vocês é mais elaborado. Né? Enfim. Bom, vamos começar, então, o nosso bate-papo sobre assessoria de imprensa. E eu já vou pedir pra Dani explicar pra gente uma coisa que a gente tava conversando aqui no bastidor, que a família de quem é assessor de imprensa às vezes não entende. Dani, conta pra gente o que é assessoria de imprensa, o que geralmente é feito com assessoria de imprensa, como que é fazer uma comunicação complexa, se fazer entender, principalmente nos veículos de grande mídia, né? De grande repercussão. Você até tava comentando aqui com a gente de alguns casos que você já passou na carreira e que a gente vai debater aqui ao longo do episódio. Então, queria que você explicasse pra gente o conceito, por favor. Olha, Bá, eu costumo ter dois jeitos de explicar um pouco o que é assessoria de imprensa. Então, quando eu falo com a minha família, com os amigos que não são de comunicação, eu sempre falo assim, sabe aquela matéria que você assistiu ali, sei lá, na Globo, no Jornal Nacional, que comenta uma marca, uma ação super bacana? Geralmente, por trás dessa matéria, tem ali um trabalho de um assessor de imprensa que faz essa conexão. Então, quem vai lá e fala pra Globo, fala assim, olha Globo, eu tenho aqui um assunto muito legal, da empresa e tal, a gente fez ações bacanas, eu posso colocar ali um representante pra conversar com você. E aí, é assim que eu tento explicar, mais ou menos, o meu trabalho de assessoria de imprensa pra minha família. Então, até comentando, né, que durante a pandemia ficou mais fácil, porque agora a gente tá, né, praticamente todos os dias, na verdade, estou todos os dias em home office há mais de um ano. Então, a minha família pode ver de perto o que eu faço e acompanhar, às vezes, algumas calls, algumas situações. Mas eu tento explicar dessa forma mais simples. Mas aí, se eu for trazer de verdade, né, o conceito de assessoria de imprensa, de PR, eu sempre falo que é você gerir a comunicação entre a empresa e seus públicos, ou uma celebridade, seus públicos, o influenciador e seus públicos. O que a gente, nada mais, né, a gente faz é que a gente cuida da reputação das pessoas, das pessoas, dessa empresa, dessa marca, e a gente constrói uma identidade. A gente ajuda essa empresa a passar suas principais mensagens e conversar com quem ela tá interessada. Então, ai, tô falando aí de uma grande varejista, então a gente vai falar com o público deles. Pode ser empresas de, outras empresas de varejo, que vão vender ali arroz, feijão, ou nós, que vamos fazer compras nesse lugar. Então, nada mais é do que a gente gerir essa comunicação e a gente tem uma comunicação bem feita. Antigamente, né, as pessoas falavam muito assim, assessoria de imprensa é presilize, jornalista, entrevista, né, aquela coisa básica. Hoje, a gente vai muito além, né, jornalistas, o trabalho de lidar com jornalistas é o mínimo que a gente faz, assessoria de imprensa. A gente tem influenciadores, a gente lida com outras marcas também. É um trabalho muito dinâmico. E, claro, né, a gente gerencia muitas crises também. Então, não é só cuidar da reputação positiva, mas é quando acontece algum problema, são os assessores de imprensa, a comunicação que tá ali pra ajudar a reverter o cenário. Lani, que legal, você contou já a rotina, o que faz realmente um assessor de imprensa. Mas eu queria que você aprofundasse um pouco e falasse qual é a rotina desse profissional. Você pode contar um pouco sobre as coisas que você costuma fazer no seu dia a dia como assessora? Olha, eu, bom, eu tenho mais de 10 anos de experiência aí em assessoria de imprensa, então eu peguei uma transição, né, da assessoria normal, tradicional, pra essa mudada aí, mais 360. Então, hoje em dia, né, se eu posso colocar aí uma rotina de dia a dia, é a gente ter contato com as empresas, a gente cavar oportunidades de imprensa, então a gente faz essa conversa entre a empresa e a imprensa, então a gente sempre tá buscando ali oportunidades que virem notícia. Isso é muito importante no trabalho da assessoria de imprensa, não é tudo que é notícia, então a gente tá sempre ali buscando, dentro das empresas que a gente atende, notícias. Então, o que pode ser relevante pra imprensa, o que pode ser relevante de conteúdo que atraia público pra você. A gente também, enfim, nossa rotina, a gente trabalha muito com influenciadores, então a gente tenta trazer o trabalho de influenciadores pro dia a dia como se fosse um trabalho de lidar com jornalistas. Então, a gente pauta, a gente fornece informações, a gente traz ali um pouco mais de conteúdo profundo sobre a empresa. Além disso, claro, a gente faz previsas, a gente faz pautas, campanhas, campanha agenda marketing, comunicação interna, também tem muitos assessores de imprensa que estão ali fazendo trabalho híbrido. E uma coisa que eu vejo muito, e hoje em dia a gente tem muito, principalmente aqui eu, na minha rotina do meu time, é a gente ter um trabalho mais 360, um trabalho integrado. Então, os nossos planos de comunicação hoje em dia, eles não são só planos de PR, eles são planos que trazem também ativações que envolvam redes sociais, que envolvam agência de publicidade, que envolvam celeridades. Então, hoje em dia, a rotina de um assessor de imprensa, ela vai muito além do release, da pauta, da entrevista, né? Ela vai também pra ativações que são consideradas maiores, mas tão importantes quanto o trabalho com imprensa. Dani, só antes da gente continuar a nossa entrevista, cuidado com o Nick, que ainda está raspando um pouquinho, tá? Está batendo aqui um pouquinho. Espera aí, que agora a gente vai continuar, vou chamar o Pac. Olha só, são tantas coisas legais que pouca gente sabe que o assessor de imprensa faz. Inclusive, eu lembro, eu adorava quando eu atendia uma rede de lanchonetes, chama Chapa, e cada lançamento de sanduíche eu ia lá provar pra escrever o press release, pra escrever o texto, pra mandar pra imprensa, assim. Era delicioso experimentar os sanduíches, os milkshakes. Tem um lado bom da profissão também. Você leva muita porrada de jornalista, às vezes, mas tem um lado bom da profissão também. Não, tem super, super. A gente tem que saber o que a gente está falando, né? Então, a gente acaba tendo algumas vantagens com essas, né? Tem que ter a propriedade. E eu queria abordar um ponto com você, Dani, a questão dos benefícios. A gente tem escutado aqui, até dos nossos clientes, eles perguntam, mas quais os benefícios que eu tenho de investir no trabalho de assessoria de imprensa? É válido pra mim que sou, talvez, uma pequena, uma média empresa? Ou é um custo acessível só pra grandes empresas? Quais seriam os benefícios pra qualquer porte de empresa, na sua opinião? Olha, Fábio, é um benefício pra todas as empresas, tá? É uma questão de análise de como está a situação da sua empresa. Então, por exemplo, a gente está falando aí de grandes indústrias, grandes empresas, é claro que o investimento em assessoria de imprensa vai ser enorme, vai ser gigante, e vai ser um investimento robusto até no tamanho de equipe. Porque quando você vai fazer um trabalho de comunicação pra uma grande indústria, você tem diversos setores e áreas, que aí a gente pode até considerar como clientes internos, que vão precisar dessa ajuda. Mas quando a gente está falando de pequenas empresas, assim, que acham que não entendem se podem ou não investir, elas devem, porque a assessoria de imprensa vai ajudar a amplificar o conhecimento da sua marca, do seu produto, da sua iniciativa, pra um target, ali pra um público-alvo, que é o seu. O assessor de imprensa, a gente não sai trabalhando a esmo, né, sem ter um objetivo. Entendendo os objetivos de negócio da empresa, o assessor de imprensa vai lá e faz um plano elaborado, vai entender realmente o que você vai ter de retorno. É, putz, eu quero, né, vamos pegar aí uma pequena loja. A gente consegue fazer um trabalho de assessoria de imprensa pra posicionar essa loja ali com alguns influenciadores, por exemplo, que vão conhecer mais sobre os produtos, vão falar sobre os produtos, e a gente consegue fazer uma falta casada, consegue fazer ali um envio de um produto. Então, tem muito benefício pra qualquer tipo de empresa. Claro que você não vai ter um investimento tão alto se você for uma empresa menor, mas vai ter um trabalho ali, que pode ser um trabalho pontual, pode ser um trabalho de lançamento, pode ser um trabalho ali de seis meses, um trabalho mês a mês, não precisa necessariamente ser um grande contrato, mas sim, toda empresa, eu acho que deveria ter, e deveria ter a comunicação, assessoria de imprensa, como algo central, porque geralmente algumas empresas aí não investem, e aí quando acontece uma besteira, vem correndo desesperado o treze de gente, e aí a gente fala, bom, agora o trabalho pra você recuperar, tudo isso é longo, né, é de longo prazo, então é importante sim o investimento. Dani, como o empreendedor pode procurar e escolher um assessor de imprensa independente ou uma agência? Quais seriam os passos que ele deveria seguir pra achar um profissional ideal pra ele? Olha, primeiro é importante você entender o nível de investimento que você tem, então quando a gente aí tá falando de grandes agências, de grande porte, é claro que o investimento acaba sendo um pouco maior, por conta do tamanho de agência, do nível de clientes que tem na cartela, então é importante que essa empresa, ela entenda exatamente o que ela espera, e o que ela espera de retorno. Existem várias agências, várias agências mesmo no Brasil, a gente tem agências de grande porte, que atendem empresas de diversos setores, de saúde, de beleza, de varejo, tecnologia, e existem agências menores, que são agências boutique, que tem ali dentro do seu core business algum direcionamento, então agências boutique que só lidam com startups, startups, por exemplo, que estão acostumadas a fazer lançamento de startups, e continuar seguindo com a reputação durante um período. Então é importante que esse empreendedor, ele entenda o que ele espera da história de imprensa, e veja o investimento, eu acho que é o principal ali, vamos checar o nosso investimento, quanto a gente pode ir, e procurar realmente uma agência, ou um assessor de imprensa finance, que possa fazer ali, atingir o seu objetivo. É muito importante que esses empreendedores, as empresas entendam que a assessoria de imprensa não é uma ciência, então a gente trabalha muito com reputação, e reputação se constrói a longo prazo. Então quando a gente está falando do trabalho, não é assim, ah, eu vou fazer uma ação hoje, e amanhã eu já mudei completamente o meu negócio. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho a longo prazo, reputação você se constrói, tirando confiança das pessoas. Então é importante que você busque um profissional ou uma agência que tenha uma expertise que você necessita do setor que você trabalha, que você está. E como tudo na vida tem o caro, tem o barato, mas nem sempre o caro é o melhor, e nem sempre o barato é o melhor. Então... Exatamente, é isso mesmo. É necessário trabalhar o profissional sempre, pegar referências desse profissional, acessar o que ele está fazendo, pegar o portfólio de clientes, isso é importante. Exatamente, é você analisar mesmo, assim. Só porque, né, tem muita gente que acha que uma grande agência faz sentido para aquela marca, mas às vezes tem uma agência boutique que é perfeita para você. Ou até mesmo grandes empresas que querem investir muito pouco. E aí, realmente, o investimento está completamente fora do que é esperado. Então é uma questão de análise, assim. Tem o P e o N e o G. Você tem que realmente encontrar onde você está. Oi, Dani, eu queria te fazer uma pergunta agora mais relativa à questão do marketing digital. O marketing digital e a internet transformaram a forma da gente se comunicar. E a assessoria de imprensa passou por uma tremenda transformação. Eu peguei uma fase na assessoria de imprensa, eu vou revelar aqui para vocês, até revelando a minha idade, né? Infelizmente. Eu peguei uma época do fax, que a gente tinha que passar fax para as redações, assim. Era uma coisa absurda você não ter ainda acesso ao e-mail, acesso à internet. Então, o trabalho era muito mais complexo, porque você tinha que fazer a digitação numa máquina datilográfica e passar via fax para os jornalistas. E aí fazer o follow-up, que é a ligação para o jornalista, pelo telefone. Hoje você tem o WhatsApp, você tem mensagem, muito mais fácil. Eu queria saber de você, como que se transformou esse mercado por meio do marketing digital? Ele auxiliou nesse processo? Ficou tudo mais fácil? Olha, Fábio, eu acho que ficou sim mais fácil e eu mesmo tenho um complexo, porque a gente tem muitos meios, né? Quando a gente pega a assessoria de imprensa antigamente era isso, né? Você passava um fax, fazia uma ligação, falava com o jornalista, e então acaba a sua pauta. Hoje em dia, a gente tem muitos meios. E a gente tem muito, a gente consome muita informação. Então, o que eu realmente, realmente acho é que o marketing digital ajudou demais. A assessoria de imprensa hoje está cada vez mais conectada. Você tem uma ideia, né? Ontem mesmo, a gente produziu no meu time uma live no YouTube para um cliente para falar sobre, enfim, um conteúdo super bacana de desinfecção. Se você for pegar realmente ali no dia a dia, muitos poderiam falar, nossa, isso aqui é uma ativação de marketing digital. A gente está falando de impulsionamento, live no YouTube. É um trabalho de assessoria de imprensa, está super conectado. Quando a gente fala ali do relacionamento com jornalista também, hoje em dia, a gente tem relacionamento por WhatsApp, então você faz follow com jornalista direto por WhatsApp. Tem outros que simplesmente odeiam, você só faz por e-mail. Mas você tem a possibilidade de chamar o cara do LinkedIn, talvez? Quantas pautas eu acabei vendendo ali só numa conexão do LinkedIn? O marketing digital ajudou demais. A transformação digital tem ajudado cada dia mais. Ao mesmo tempo, ela também gera crises, tá? Porque se a gente pegar uma crise, diversas crises de vários clientes que eu já tive, e aposto que vários assessores tiveram, começou em rede social. Começou ali um movimento no Twitter, um movimento no Instagram, algum influenciador que foi e postou alguma coisa, e isso fomentou uma crise para assessoria de imprensa lidar. Então, a gente tem tanto o lado bom quanto o lado ruim. Mas, assim, o assessor de imprensa que ainda não se modernizou, essa palavra não acho que encaixa, mas é a que eu estou pensando agora, não se modernizou e não começou a trazer essas ferramentas para o planejamento do dia a dia, realmente vai ficar para trás, porque é a transformação digital, é a conexão de tudo. O jornalista hoje é uma peça super importante, mas o influenciador também é. Então, eu acho que só teve a agregar, mas tem que tomar esse cuidadinho, porque grandes crises surgem de redes sociais também. Dani, agora falando de uma outra duplinha que é sucesso hoje em dia, que é marketing de conteúdo e assessoria de imprensa. Queria que você abordasse mais essa dupla amassadora para a gente. Quais são os benefícios? Quais são os cuidados que quem está pensando em investir tem que ter também? Então, explora um pouquinho para a gente esse assunto, por favor. Olha, a gente, enfim, na minha carreira, eu tenho mais de 10 anos de carreira, a gente pegou um momento, eu peguei esse momento que o marketing de conteúdo ficou meio nebuloso, tá? Meio nebuloso no sentido de é publicidade? É PR? O que é isso? E eu acho que a gente conseguiu trazer muito isso para dentro da rotina do PR por conta do conteúdo mesmo. Quando a gente pega aí, vamos lá, branded content, por exemplo, em grandes jornais, sites, ele é um conteúdo totalmente de PR. Ele é um conteúdo escrito por jornalistas, né? Ele é vendido por esses veículos como um conteúdo com mensagens importantes, tudo menos publicidade. Claro, a gente sabe que ele é oferecido por uma marca, que ele tem ali a esponça por alguém, mas é um conteúdo que ele é super rico, rico nas mensagens que a gente tem que passar. E aí, trazendo experiências minhas, né? Eu tenho, hoje em dia, um cliente de consumo, tive no passado cliente de indústria de beleza, indústria de beleza com produtos que são médico-dependentes. São produtos que são difíceis de você pautar à imprensa, né? Não é todo jornalista que vai querer falar sobre um produto que é médico-dependente. Então, o marketing de conteúdo, para a gente, foi super relevante e é super relevante para uma estratégia, porque ali a gente consegue trazer, direcionar as principais mensagens desse produto num conteúdo escrito por um jornalista que é muito rico, muito detalhado e completo de informação e, ao mesmo tempo, a gente consegue ter ali um médico participando, alguém que tenha relevância e que possa participar de uma forma que não seja publicitária. Então, eu, assim, falo para o meu time, na agência que eu trabalho, na Jeffrey Group, a gente super traz essa questão de marketing de conteúdo, porque é isso, é extremamente relevante e faz parte de estratégias de alguns clientes que a gente não vai conseguir entrar de uma forma tão orgânica e natural, mas que vai trazer muitos benefícios que trazem, porque a gente consegue direcionar a mensagem exatamente para o público que aquela marca precisa. Hoje em dia, assim, todo o planejamento que a gente faz, a gente traz alguma ideia ou é algum branded content, alguma sugestão de alguma live com algum veículo, mas a gente traz para o planejamento porque é o futuro do Piara, né? Se você não começar a trazer esse 360, essas ações mais híbridas, eu acho que a gente vai ficar muito ultrapassado e hoje em dia não dá mais para fazer só release e falta, né? A gente tem que ter mais ideias e ser mais criativos porque é muito dinâmico. A gente tem um monte de rede social, a gente tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente tem que também aproveitar isso e trazer isso para as nossas estratégias. Dani, que legal que você falou. Aqui no InsiderCast a gente costuma trabalhar muito com marketing de conteúdo, marketing de relacionamento e a gente percebe que, por exemplo, para empresas que tenham um conteúdo ou um produto muito complexo ou um produto muito nichado, isso é extremamente importante você poder educar os seus prospects e você poder educar o grande público e o marketing de conteúdo ele serve exatamente para isso, né? Porque você dá conteúdo de qualidade de maneira muito leve e a aceitação é muito grande. Eu acho muito legal essa parte. Queria falar com você agora sobre Jeffrey Grouping, né? Que você falou na última pergunta. Quais são as suas atribuições no momento nessa agência? Bom, eu acabei de voltar para Jeffrey Grouping, na verdade, eu estou de volta há cinco meses, mas na minha primeira passagem eu fiquei seis anos e meio. Eu estou como gerente sênior de atendimento, então eu tenho uma equipe, na verdade eu tenho três clientes hoje em dia, né? Eu tenho clientes de consumo, tenho clientes de tecnologia e tenho clientes de varejo, que na verdade é a minha expertise, até acho engraçado, mas eu tenho, sempre tive meu background em tecnologia, consumo e varejo, e hoje em dia eu tenho três clientes dessa forma. Por eu ser gerente sênior de atendimento, eu fico muito na parte de qualidade de entregas, revisão de entregas, prazos, planejamentos, então essas são minhas principais atribuições hoje em dia, eu também contribuo muito com novos negócios, então, prospecções, concorrências, pensar em oportunidades dentro do cliente também, então eu penso muito ali nos meus clientes o que a gente pode fazer, o que pode ser muito bacana, novas oportunidades, tentar sair um pouco da rotina básica do dia a dia, porque, enfim, a gente tem os atendimentos, os estagiários, mas ali eu fico meio nesse intermédio, eu tenho um diretor, diretor de grupo, mas eu cuido muito dessa rotina, essa rotina do dia a dia, de manter a qualidade das entregas dos meus clientes e também nessa parte mais estratégica, principalmente quando a gente tá falando de grandes planejamentos, ativações maiores, esse é um pouco do meu dia a dia, e tendo três clientes em três áreas que eu tenho expertise, são as áreas que eu mais gosto de trabalhar, então, tá sendo bem bacana esse meu retorno agora. Desafios aqui não faltam, né, Dani? Tanto que você falou aí de clientes, de oportunidades e desafios, obstáculos e tudo ao quadrado. Eu queria falar com você sobre a sua carreira, mas tirando o seu crachá, tirando o seu crachá da Jeff Group, pra falar um pouco dos seus desafios profissionais e pessoais que fizeram você chegar até aqui. é a parte do InsiderCast que todo mundo mais gosta de ouvir, porque as pessoas se inspiram muito com as histórias, a gente tem recebido os nossos convidados, cada convidado tem uma história muito interessante pra nos trazer e a gente queria que você contasse a sua pra gente. Gente, eu vou voltar lá pra trás, eu tava na faculdade, eu sou formada em jornalismo, tá, gente? Eu não sou RP, eu sou formada em jornalismo, e aí eu, assim, cheguei a trabalhar em redação, tá, vou pedir pra vocês, trabalhei ali em redação, mas eu sempre fui apaixonada por assessoria de imprensa, eu queria muito trabalhar assessoria de imprensa, o que é muito doido, né, porque eu comecei a faculdade de jornalismo pensando em ser a jornalista que ia mudar o planeta, acho que todo mundo que faz jornalismo pensa, ai, eu vou mudar, nossa, eu vou mudar o planeta, você quer jornalista, eu vou descobrir várias coisas, mas aí, durante a faculdade, eu acabei me apaixonando por comunicação corporativa, assessoria de imprensa, e sempre quis ir trabalhar nessa área. Quando eu estava estagiando, eu acabei trabalhando em duas empresas, uma empresa, na verdade, como flipista, que nada mais é do que você ficar lendo jornal, revista, e ficar procurando menções das empresas que contratam. Pra mim, isso foi uma escola, gente, eu sempre falo isso, porque eu pude entender como os jornais funcionam, assim, eu lia jornal, revista, eu lia sites, o dia inteiro, eu ficava o dia inteiro lendo e procurando menções desses clientes, fazendo o clipping desses clientes, e pra mim foi perfeito, assim, porque eu pude entender mais como funciona o estado, a folha, e fui cada vez me apaixonando. E aí, eu, depois que eu me formei, eu até trabalhei com o Fábio, inclusive, há muitos anos atrás, eu entrei de vez no mundo da assessoria de imprensa, e, enfim, sempre fui uma apaixonada, sempre gostei de ver o que a gente faz refletindo nas empresas, então, nossa, a gente tem uma ação muito bacana, é muito legal você ver, putz, você fez ali um evento pra imprensa, e aí, na semana seguinte, tem uma matéria gigantesca ali na época. Nossa, eu acho isso incrível, e eu sempre fui uma apaixonada por isso. Então, a minha carreira, eu construí assim, aí eu comecei a trabalhar como assistente em assessoria de imprensa, e aí, eu fui deslanchando, mudei de agência algumas vezes, fui crescendo na carreira, fui passeando por tecnologia, então, eu tenho um background muito forte em tecnologia, que é da onde eu venho, atendi vários clientes, clientes internacionais, clientes daqui, e aí, eu fui navegando um pouco, pegando um pouquinho mais ali de assessoria de imprensa, putz, então, adorava fazer follow, pautas, comecei a pegar gosto por gerenciamento de crise, as pessoas me acham um pouco doida, mas eu adoro gerenciar uma crise, fui gostando de gerenciamento de crise, fui gostando mais de planejamentos mais estratégicos, ações mais de PR estante, fui navegando um pouco mais a minha carreira, e aí, já faz mais de 10 anos que eu trabalho com isso. eu falo bastante de assessoria de imprensa, mas às vezes eu trago um pouco mais para o meu diálogo, comunicação corporativa, porque a gente está falando aí, trabalhei com digital, com PR, só fazendo ações de PR estante, então, só gerenciamento de crise, a minha carreira é muito dessa, mas assim, eu sempre fui apaixonada por comunicação corporativa, fiquei até pensando, um tempo atrás, eu só deveria ter feito relações públicas ao invés de jornalismo, mas eu acho que se eu tivesse feito relações públicas, eu não estaria onde eu estou hoje, então, assim, eu acho que eu segui uma carreira, trilhei aí um caminho, que eu acho que se eu tivesse mudado alguma coisinha lá atrás, eu não teria esse pensamento que eu tenho hoje em dia, e eu sou muito grata ao jornalismo, porque eu sempre penso com a cabeça do jornalista, como eu trabalhei em redação, eu falo, nossa, é isso aqui, eu não faria uma matéria sobre isso, imagina, gente, isso aqui não rende nada, então, eu sou muito grata por ter escolhido o jornalismo, eu fiz também uma pós-graduação em design digital e novas mídias, que foi para entender um pouquinho mais, que isso foi em 2014, já faz um tempo, mas foi para conseguir entender um pouco mais sobre redes sociais, tinha um pouco de marketing também, tinha SEO, tinha UX, que é totalmente do designer, mas foi importante para abrir um pouco mais a minha cabeça, eu não ficar só fechada ali no PR tradicional, foi super importante para mim, eu conheci gente, pessoas incríveis, profissionais maravilhosas, e eu comecei a ser mais criativa no meu dia, então, entender, sair um pouco ali da assessoria de imprensa e ter feito essa pós, para mim, foi maravilhoso, hoje em dia, eu penso em tentar o MBA ainda, mas ainda não escolhi para onde eu quero ir, mas eu sempre fui uma apaixonada por comunicação, assim, eu sou até meio doida por isso, acho que é isso, gente. Dani, que legal ver essa tua paixão por comunicação, está nítido nos teus olhos, na maneira que você fala, eu também sou apaixonada por bastidor, como você está falando, e é tão legal a gente conhecer o bastidor, quando a gente faz uma ação, e como você está falando, eu com cabeça de jornalista fazendo PR, eu já entendo o que converte numa pauta ou não, onde vai barrar no veículo ou, putz, isso daqui, que maravilhoso, vai render demais, mas é justamente por conhecer como funciona esse mecanismo, então, é muito, a gente fica encantado de ver o encanto que as pessoas têm pela comunicação, a paixão em se comunicar e fazer a comunicação. Infelizmente, a gente está chegando no final já do nosso episódio, passou muito rápido. É verdade. Eu queria que você deixasse, então, o seu recado final para quem está ouvindo e vendo a gente e as suas redes sociais para quem quiser saber um pouco mais da Dani, acompanhar mais o teu trabalho e continuar acompanhando tudo o que você faz e tem feito e o que ainda vai fazer. Olha, o que eu posso dizer para quem está começando a carreira, está fazendo jornalismo, fazendo relações públicas, estude bastante, leia muito, se atualize. Hoje em dia, a gente tem tanta possibilidade de atualização, existem tantos cursos, tanta informação que a gente pode consumir, que se é algo que eu posso deixar como dica e como recado final, é se atualize, vá atrás, entenda, leia muito, conheça exatamente o seu cliente, conheça o que você quer fazer, você quer trabalhar numa agência, vá atrás de uma rotina de agência, conversa com alguém que conhece, se o seu sonho é trabalhar numa empresa, na área de comunicação, entenda também como funciona a rotina de uma empresa, se eu posso dizer, dar um recado, é isso, os apaixonados de comunicação vão entender, a gente sempre vai ser apaixonado de comunicação, não adianta, e quanto mais atualizado você for e mais envolvido nessa rapidez do dia a dia, eu acho que vai ser perfeito para a sua carreira, as minhas redes sociais, no Instagram eu sou DaniTX e no LinkedIn o meu arroba, minha página é Daniela Teixeira 05, e aí vocês podem me seguir, enfim, eu sou daquelas pessoas que faz, assim, eu faço conteúdo para várias marcas, mas eu não faço meu próprio conteúdo, eu faço muito pouco, mas eu juro que eu não vou mudar, gente, eu vou fazer mais conteúdo, prometo. A Casa de Ferreira Espeto de Pau, né Dani, é assim mesmo, a gente às vezes também se cobra um pouquinho aqui no bastidor da gente se vender um pouco mais. Queria agradecer imensamente a participação da Dani aqui com a gente, obrigado por aceitar o nosso convite, por trazer à tona aqui como funciona a assessoria de imprensa e exemplificar, explicar de uma vez por todas para quem não entende o que que é com tanta facilidade, com tanto amor, então muito obrigada mais uma vez Dani, obrigada Cleiton, obrigada Fá, obrigada a todos os insiders que acompanharam a gente e eu vou chamar ele, o primeiro iluminado desse Insider Cast, ele que é o rei das luzes de Las Vegas, Las Vegas, Santos e Riviera e adjacências, a gente se encontra num próximo episódio. Obrigado Bá, Dani, obrigado por aceitar o nosso convite e eu acho que para finalizar aqui eu ficaria só com uma frase, não espere dar problema para contratar uma assessoria de imprensa porque a assessoria de imprensa vai muito além disso e pode ajudar o seu negócio a decolar. Então Dani, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite novamente, Bá, muito obrigado e obrigado Insiders e Fábio, até com você. Poxa, obrigado Cleiton, iluminado, me inspirou aqui no meu cenário novo, hoje estreando aqui no Insider Cast. Claro, a gente está chegando quase ao episódio 100, então vamos melhorar um pouquinho aqui o cenário, melhorar um pouquinho aqui o visual. Dani, foi uma honra contar com você, muito bem lembrado, a gente trabalhou em 2011, um período, numa agência, foi muito legal trabalhar com você naquela época eu passei 10 anos trabalhando em agências, eu digo que essa profissão é uma profissão maravilhosa, você conhece muita gente, faz muito contato, não só com a imprensa, mas você cria realmente elos de confiança com os clientes e é uma coisa muito interessante, porque o assessor hoje ele está muito mais atenado à análise de dados, na minha opinião é muito mais importante você saber analisar os dados, saber analisar a mensuração dos resultados do trabalho, se planejar, principalmente, mas claro, saber mostrar para o teu cliente o valor agregado do teu trabalho. E para o lado das empresas, é muito importante que você tenha o conhecimento da marca, então, assessoria de imprensa, ao contrário da publicidade, você pode fazer um trabalho muito mais assertivo, procurando mídias e influenciadores que sejam mais estratégicos para você sem precisar se preocupar em pagar por uma publicidade, fica algo muito mais genuíno, não que uma coisa substitua a outra, é importante que você faça de uma forma complementar e, sim, estar acessível, como a Dani falou, para pequenas, médias e grandes empresas, basta você escolher um assessor que mais combine com você, uma agência que mais combine com você e que tenha similaridade com o teu negócio, principalmente. A gente vai chegando por aqui, no fim aqui do InsiderCast, se você chegou por aqui, quer dizer que você gostou desse episódio, então, compartilha com a galera, siga a gente nas redes sociais, a gente está praticamente todas aí no Instagram, arrobainsidercast, linkedin, arrobainsidercast, e também no YouTube, se você quer ter uma experiência um pouco diferente do podcast, clica lá no YouTube, siga a gente lá no YouTube e no arrobainsidercast também. Tem sugestão de pauta, assessores? Manda para a gente no contato arrobainsidercom.com. Eu vou ficando por aqui, vou mandar um abraço aí para todos os insiders e vou desligando aqui a minha nave e deixar um para vocês um FUI! FUI! FUI!